Pessoal, a gente já está quase chegando no centro aí da cidade, a gente está na chegada, olha só. Temos um trevo ali. E o nome da cidade, a plaquinha ali em cima. É, é para entrar para a cidade. Salva a terra. Salva a terra é conhecida como a princesa do Marajóps. Quem é a rainha, Cris? Boa pergunta, né? Nem sempre Salva a terra foi município, antes pertencia a Soury, que em 1961 é que foi elevado a município. E desde então ficou conhecida como a princesa do Marajóps. Então vamos conhecer essa princesa? Quanto tempo que tem já aquelas irmãs pobres, você sabe? De 1961 para 2020? Então essa princesa já não é tão princesa mais. Os índios que habitavam a região eram Issacacas e Aruans, que eram os mais importantes aí no trabalho com a cerâmica. E foi se espalhando aí por toda a ilha, né? Esse costume aí de trabalhar na cerâmica e hoje a gente ainda vê a produção aí do artesanato. Então as artes Marajóps tem tudo a ver com isso aqui, né, Cris? Sim, com certeza. Que legal, a Cris tá ficando inteligente e rapá... Sudada, né, Cris? Ai, garota. Se você viu, tá na mão. Não conta o segredo aí. Só o nome do índio. E sabe por que recebeu o nome de Salva Terra? Não sei não, Cris. Quando os jesuítas chegaram aqui na região e viram as belezas aqui, eles falaram assim, Salva Terra. E aí virou Salva Terra, o nome da cidade. Você fotografou isso aí? Isso tem no museu. Ô, Cris, você tem aí alguma descrição de algum morador da época, alguma coisa assinada? Foi isso que aconteceu? Não, eu tenho... Aí uma informação do Google. Falando disso aí. Então, você... Será? Agora eu queria saber, antes de Salva Terra, se tinha outro nome, né? Se você que tá assistindo o vídeo aí sabe, deixa aí pra gente nos comentários, né? E agora, pessoal? Pra onde nós vamos? E aí, Cris? Nós vamos ficar hoje em Salva Terra. Vamos atravessar a ilha. Tá bom, ei? Hoje vamos ficar por aqui, né? Estamos chegando já agora tardinho. Vamos conhecer um pouquinho a cidade. Se deixar pra gente amanhã atravessar aí... Pra ir pra Sorri, pessoal, tem que atravessar aí o rio, barquinho ou balsa. Que é a outra cidade que a gente quer conhecer também. Joanes, da onde a gente veio, também é distrito aqui de Salva Terra. Em 200 metros, chegaremos ao destino. Opa! Aqui é muita informação, pessoal. O Igor hoje tá filmando, a Cris tá narrando a cena. E a moça do Google, ela dá as informações pra gente, onde a gente tá, onde a gente tem que chegar. Eu vou só dirigindo, né, Cris? E aí, a gente já já vai chegar na praia. É praia, Cris? Porque no mapa ali, ó, mostra ali. E chegamos. Se a gente for reta... Ué, Cris, falou que chegamos. Se a gente for reta aqui, a gente vai chegar na praia, eu acho. Ou no rio, ou na baía. A mocinha falou que nós já chegamos. A gente vai chegar na ova, né, Blano? Na praia grande. Aqui é praia grande também? Acho que sim. Olha, olha lá atrás. Olha só. Aqui vai pra... Olha só, Cris, tem cantinho do Cacacá. Você ouviu? Não, não ouvi. Olha, ali vai pra Praça da Matriz e a Igreja da Matriz, na nossa direita. Lá na frente a gente vai ver uma parte aí do rio. Ali, ó. Aqui não é pra arir não, Igor, olha. Tá vendo ali? Então vamos pera. Não tem ninguém pra passar. Então vamos aí. Beijo, Assembleia de Deus. Praia grande, sim. Praia grande, sim. Ali no nome da Clara. Essa crise tá ficando... Não era lá, né? Não. Essa crise tá ficando estudada, gente. Aí tem uma igreja ali, ó. Deve ser a igreja... Não dá pra entrar lá agora. Tem uma... Uma atriz, a mais antiga, né? Uma correntezinha. Uma pracinha. Eu acho que é por aqui que a gente vai ficar hoje, pessoal. Tô sentindo isso, hein? O movimento aqui vai ficar bonito, hein? Uma pena que vocês não estão sentindo o cheiro aí, ó. As barraquinhas aqui de comidas. Cadê? Você não sentiu não ali atrás? Sentiu o cheiro de gordura aqui. Pastelzinho frito. É o Pastel de Belém? Pastel de Salvatel. Pastelzinho frito. Pastelito. Estou vendo... A C Baldura aqui. E aí? Tá aqui no final. A gente vai lá de frente com a Bahia aí. Vamos aqui no final. A gente vai lá de frente com a Bahia aí. A gente veio pelo mapa. A gente queria ir do outro lado ali aonde tem uma orlazinha. E aí a gente se deparou aqui com asfalto. Tudo caído. Eu não vou nem muito na beirada. Isso pode cair com a gente. E aqui eles estão fazendo um muro ali. Deve ser pra aterrar, ó. E aqui, olha, o mar aqui. A Bahia, né? Tá apanhando de volta aí. Eu não sei se no passado foi aterrado. E é pra lá que a gente vai, ó. Por aqui não tem como ir mais. Tá tudo caindo. Tá muito perigoso. Tá úmido também. Não voo muito na beirada. Não dá pra ir. Olha só. E aqui nós estamos de frente da saída da Bahia. Sentido aí ao Oceano Atlântico. Lá na frente tem uma prainha. Vamos dar uma ida até lá. Pessoal, a gente manobrou ali. E vamos ver se a gente consegue chegar aqui por trás, naquele local lá da praia. E conseguimos chegar. Aí, Cris. O seu sonho sendo realizado. Oh, que beleza. Você está em salvaterra. Mais uma cidade que a gente vai conhecer. Já está conhecendo. Pessoal, bom dia. A gente está hoje em salvaterra. E já já a gente vai mostrar pra você aonde a gente dormiu. Hoje tentamos aí acordar cedo pra assistir o nascer do sol. Mas está um pouco nublado. E mesmo assim a paisagem está maravilhosa. Vou mostrar pra você como está isso aqui. Olha só, pessoal. Mesmo aí a gente não conseguindo ver o sol nascer dentro da água. A gente ouviu falar que o nascer do sol aqui é maravilhoso. Que parece que ele está surgindo de dentro da água. Mas o espetáculo está lindo. Desse jeito aí. Olha só. Aqui estamos na Baía do Marajó. E lá na frente é a Praia Grande. Pois é, pessoal. E pra saber como chega aqui é só continuar assistindo o vídeo. É isso aí, galerinha. A Cris já mostrou esse local maravilhoso. Estamos aqui na ilha de Marajó, né? Você sabia que na ilha de Marajó era assim? Deixe aí nos comentários aí pra gente. E a gente está aqui numa pousada. A gente foi convidado pra ficar aqui. E eu acho que vai rolar um café da manhã. Vamos ali, vamos ver como é que está esse negócio. A gente está aqui em Salvaterra. Um dos municípios aqui da ilha. Um local maravilhoso. A gente dormiu super bem. Então, se você quiser vir aqui pra ilha de Marajó e ficar num lugar acampado ou ficar numa pousadinha, esse local aqui pode ser um dos seus endereços. Olha só, o cafézinho da manhã. Galerinha, todo mundo mandando braço ali. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente está aqui, como a gente falou, na pousada Bosque dos Aruans. A gente está usando as dependências. Tem banheiro à nossa disposição. Tem internet. Tem energia. E aí, enquanto isso, a gente está aqui editando uns vídeos pra você. A Cris vai mostrar pra vocês a vantagem com a Aquina. E já já a gente volta a falar aí com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.